Olá mesmo rapaziada, tudo bem com vocês? Me chamo Jackson aqui do canal Rota Vlogs, tá? Liguei aqui a motóquia pra esquentar, tá? Nossa rapaziada, bom amanhecer do dia Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Estamos partindo aqui, minha namorada e uns amigos meus Pra uma viagem lá em Maragogi, tá? Vai ser um pouco, mais de 500 km Um bate-volta sensacional, acompanha aí, beleza? Servidamente na estrada, na BR Pra completar, estamos atrasados, hein? E uma chuva forte, tá aí, ó Que droga, hein? É uma nuvem super carregada, tá? Medo aqui de... Vou ter que parar ali pra guardar a GoPro Porque a GoPro tá sem a capinha de proteção, tá? Vou dar uma encostadinha ali Caramba, que droga, hein? Aí, pessoal, como eu tinha dito Estamos indo de encontro a... Limpar aqui a câmera Aí, meus amigos que já tá no posto A gente já tá atrasado, né? Que tá chovendo Passando uma nuvem aqui Agora é só uma nuvem, tá, gente? Tá ficando... Mais sequinho aqui É essa parte do estouro, tá? Olha aí, pessoal Chegamos aqui no posto Estamos no ponto de partida agora, né? Pra seguir viagem Vamos embora Que Deus nos abençoe, tá? Proteja cada um de nós Cada pai de família que tá aqui É isso aí Vamos embora Vou tentar pegar os melhores trechos Pra vocês, tá? A chuva passou Era apenas uma nuvem E pior que a nuvem tá indo Pra onde a gente tá indo, né? Espero que a gente não pegue essa chuva, tá? Pra não dificultar a nossa viagem aqui Vamos lá pras motos, tá, gente? Temos aqui Duas XRE Uma Rally E a minha, né? Que é a cinza metálica Temos também uma Phase Duas Phase, na verdade É uma do modelo novo E uma do modelo antigo, tá? Essa do modelo antigo A moto que eu já tive Muito boa essa moto Pra viajar E temos também A ninja, né? Que é Henrique Lins E Felipe, né? O nome do rapaz da XRL Eu não conheço ainda, tá? Eu, na verdade Eu não conheço o rapaz Da XRL Vamos embora Estamos aqui Mantendo até uma média alta, né? Pra início de viagem Esperar mais 110, 115 Mas estamos na média de 120, 130 Não acho legal essa média, tá? O consumo vai Vai aumentar mais Mas é isso aí Estamos partindo A nuvem está perseguindo a gente aqui, né? A gente está neblinando um pouquinho Tem um radarzinho aqui De 80, tá? Já passamos da divisa de estado, tá? Entramos agora no estado de Pernambuco Iremos fazer uma pausa aqui Em Goiânia, né? Pra tomar um café Goiânia, Pernambuco, tá? Já percorremos Deixa eu olhar aqui 63 km É mais ou menos A metade A metade do percurso a Recife, tá? De uma pessoa a Recife Lembrando que Pegamos uma chuva, tá? Na vinda E uma nuvem super carregada, hein, gente? Eu com medo aqui de queimar GoPro Vou até limpar aqui Eu fazendo a proteção toda hora, tá? Por conta do Ela está sem a proteção E aqui já é a cidade de Goiânia Que é a entrada quase, né? A PRF aqui agora Passar desse busão aqui pra Pior que Se eu fizer a ultrapassagem pela direita Dá errado aqui, hein? A PRF só ali de olho Atrás Aí não posso fazer essa Olha o salzão aí, ó Vou puxar aqui Vou nas entucas devagarzinho Vai tola, fica na esquerda Aproveitar a viagem, tá? Tentar manter uma velocidade de cruzeiro de boa, né? É Dessa forma não aproveita, né? Chega, galera Estamos na saga Estamos chegando aqui em Garaçu, tá? Já bem pertinho de Recife Estamos na saga De encontrar Um lugar pra comer, tá? Ali em Goiânia não encontramos Tem uma conveniência aqui Vamos fazer um pit stop aqui, tá? Aonde? Aí, pessoal Tomamos café aqui Em Garaçu, tá? E agora Vamos seguir viagem É Graças a Deus A viagem está Tranquila Apesar da chuva Que a gente pegou Oi Eu vou botar o GPS lá Disse? Vou botar agora Pra gente É não É pegar a BR, né? Só você tira o BR Aí depois tem um pedágio, né? Lá perto de Porto de Galinhas Aí depois é só Aí passa pro Itamaracá, eu acho É Itamandaré Vamos ver aqui Vou ver no GPS Vou botar o GPS aqui Até por conta de radar também, né? Vamos embora, gente Partiu Vamos conhecer uma praia Top lá, hein? Caminho de Moisés Água super cristalina Não vejo a hora de chegar nessa praia, gente É É top, né? Simplesmente Se a maré estiver baixa É muito melhor ainda, tá? Lá tem uma bancada de areia É como se você estivesse cruzando Cruzando o mar, né? Na divisão do mar É por isso que a praia é chamada assim, tá? Vamos embora Estamos chegando já em Recife Chegamos em Recife já, tá? Ainda continuando na BR-101 A galera tá Tá vindo atrás de mim, né? É isso aí Falta bem pouquinho pra chegar, né? 143 quilômetros É bem pouquinho, entre aspas Ainda tem chão Ainda tem chão Vamos embora Vamos registrando tudo pra vocês aqui É... A gente tava contando uns dias pra chegar esse dia De viajar, tá? E... Quando é um local que eu não conheço Aí é que eu fico mais empolgado ainda, tá, gente? Falando sobre o pneu da motoca Eu decidi não trocar ainda Porque Dá pra viajar, entendeu? Eu creio que depois dessa viagem Eu faço a substituição E faço o vídeo pra vocês, tá? Que eu prometi aqui no canal Que ia fazer o vídeo Trocando o pneu da motoca, né? E... Eu coloquei aqui o GPS Porque também Além de eu não conhecer o local Eu nunca fui, né? E Recife tem muito a dar, né? E aqui a gente não pode brincar com isso, tá? Levar multa à toa não dá, né, gente? Tem que ir na cautela também A viagem tá tranquila Como eu tinha dito antes Tá tendo obra, né? Em algumas... Passarela na BR O sol Resolveu aparecer, né? Peguei... Pegamos uma chuva no início Mas graças a Deus Tá tranquilo Tá o sol Eu prefiro viajar no sol Do que na chuva, né? O risco aumenta muito Aí que deu gás Felipe vai passar agora Olha a merda aqui, ó O cara tranca um Depois tranca o outro Me tranca, né? Na verdade É um perigo, hein? Tem que andar ligado Acabou de baixar um pontinho aqui Após 100km A moto tá bebendo um pouquinho, tá? A gente veio mantendo Uma média um pouco alta Tá fazendo 22.8 Geralmente tem uma viagem assim Já veio na média de 100, 110, hein? Minha velocidade de cruzeiro é essa E... Ela faz 28, 30 Nessa faixa, tá? Aí como os caras tá vindo Chinelado também, né? Pra não ficar lá atrás E tentar acompanhar um pouquinho Tomando aqui na 101 ainda, tá? Como sempre Até no domingo Recife Não tem jeito, né? É sempre esse trânsito É congestionado direto Mas é isso aí Vamos embora Devagarzinho aqui Tentando pegar o corredorzinho e tal Indo na manha do gato, tá? E radar Tem pra dar e vender, viu? Aqui mais um de 40 Foda é que tem uns que é 40 Outros 50 E a gente se perde, tá? Tem hora que você não sabe Se passou com 40 ou com 50 Eu mesmo tô na dúvida Entre um ali atrás Não lembro se eu passei com um de 40 Se eu passei com 50, tá? Tô meio na dúvida Mas é isso aí Não vamos se perturbar em relação a isso Passando aqui por cima do viaduto Acidente não é, né? Eu acredito que é Olha a linha de BRT, ó Acho massa esses ônus assim, né? Existe um projeto Lá pra ver uma pessoa de BRT Até hoje não saiu do papel, hein? É um corredor assim Quando tem dois caminhões Não se arrisque, tá? De passar, ó Um trancando o outro Fechada ao vivo aqui É, meu amigo Pernambuco é foda, velho Tem cara que não respeita ninguém, não, viu? Ah, descobri o trânsito, ó É, aquela galera da PRF, né? Que a gente passou lá na BR Aí como paramos pra tomar café, né? Desligar aqui o alerta Porque não pode nem andar com o alerta ligado, tá? A PRFV Dá errado, hein? Esse carro aqui Com as bandeirolas Se ele tiver na esquerda Ninguém pode passar, tá? Se passar é multa na seta aí, tá? É porque essa Essa hélice aí Da energia eólica, né? Corre o risco de cair Ou então de Do caminhão que tá manobrando Por ter um eixo muito largo Muito gigante, né? Esse eixo pode Na curva ele pode bater aí E dar errado, entendeu? Aí ninguém pode ultrapassar esse carro Se a PRF tá ali Se ultrapassar É canetada na hora, tá? Ó o Filipão aí, ó Filipão e sua Pfizer Passa aí, velho Passa aí Passa aí que dá errado, viu? Aí galera Passando pelo pedágio Aí galera A gente tá prestes a entrar na Pra mim Na Das melhores rodovias Que já andei até hoje, tá? É por isso que tem Pedágio aqui É uma via bem Com bastante faixas Bem cuidada, né? Ei, tá aceitando o débito aí agora, pô Pagasse de dinheiro Bora Olha aí pessoal Como eu tava dizendo, né? É uma Uma pista bem Dividida, né? Tem um guardrail aqui, ó Um cortamento Ela é limpa Ela não tem areia, né? Como vocês podem ver Não tem remendo no asfalto Tá vendo, ó? Tem poucas ondulações, né? Essas Esses Pumps Muito boa De verdade Essa estrada, hein? Paguei o pedágio ali Custou R$4,80, tá? De carro É um pouquinho mais salgado Tá, gente? É na média de R$13 a R$14,00 Creio eu, tá? Eu lembro que Eu vim Por aqui Devo um tempo desse Eu paguei nessa faixa aí Entre R$15 a R$16,00 Parece É isso aí Por enquanto A viagem tranquila, tá? Já, já A gente chega Falta apenas R$90 Um pouco mais de R$90,00 E a viagem Não tô achando tão longe, né? Assim Já passei da metade do caminho Por enquanto Tá tranquilo, tá? É Comentei ali Não sei se era um radar, velho Ali Era estranho Comentei ali Com os amigos meus Com os meninos ali atrás, né? E Tinha uma estrada Empurrando a gente, sabe? O cara quase bateu em mim Mas Embora isso Tudo tranquilo, tá? Foi na frente Acabou entrando Indo direto, né? Era pra entrar Onde a gente pegou aqui Essa Nessa parte aqui, sabe? Sai da rua E acabaram indo direto Agora os caras Sem GPS Aí vai no gás na frente Aí se perde, né? Nunca andei por aqui Nessa pista, sabe? Aí a gente Vai parar em algum Posto próximo Pra tentar Tentei ligar pra eles Só chamou, né? Pra tentar entrar em contato Com eles E a gente se reencontrar Novamente, né? Pior que Pernambuco, pô Se você errar Uma entrada Um contorno É mola Pra achar outro Aí vamos embora Vai dar certo Se Deus quiser A gente passou direto Pô Pô Oi Nos reencontramos, gente De novo, tá? É... Eu acredito que Dessa vez Não vamos se perder Novamente Esse é o desejo Que a gente quer, né? E a brincadeira Começa a ficar boa Agora, tá? É... Porque Eu não conheço A estrada, né? Nem Nunca vim por aqui E pra mim Vai ser uma descoberta, né? Eu acredito que Pra alguns aqui No grupo No grupo O YouTube Também vai ser Uma descoberta, né? Porque Eu acho massa demais Viajar pra um local Que eu não conheço, tá? O resto da turma Tá aqui atrás E é isso aí Viaja agora O sol agora Tá matando, hein? Vai dar Nove horas Oito e quarenta E... Por enquanto Na proteção de Deus Tudo vai dando Certinho Tudo vai dando bem Tá? Dar uma encostadinha Aqui no posto O menino vai querer Abastecer Eu acho que Eu vou dar Uma completada Também Ó como tá Verdinho aqui É sinal Que tá chovendo Muito, né? A vegetação Tá bem verdinha É... Acabamos de subir Uma serra agora Pai, estou admirado Com As paisagens Que eu tô vendo Aqui nessa Nessa rodovia Como eu tinha dito E a brincadeira Começou a melhorar Agora, né? Umas rochas Bem bonitas Acabei abastecendo Ali a motoca Tava só com dois Tracinhos Aí eu completei De aditivada Porque Tava sentindo A moto cortar Um pouquinho, sabe? Deve ter sido Uma gasolina Ruim Que eu coloquei Ontem Naquele posto Opção Lá perto de casa Aí Vou ter uma Aditivada aqui Aquela DT Clean No posto Ipiranga Pra ver se Dá uma limpada Aqui E a moto Fica melhor É isso aí Seguindo viagem O sol Só tá castigando, né? E Falta Apenas 50 km Pra chegar, né? Aí, galera Essa hora O corpo vai Começando A Ficar dolorido, né? Já Percorremos Mais de 200 km As pernas Ficam Dormentes E O que eu faço Pra Relaxar É Usar Os apoiadores Do protetor Da chapã, né? Como vocês podem ver Aí minhas pernas Tá Apoiadas, né? Isso aqui Já dá Uma relaxada Na Nas pernas A chicadinha, né? Hoje o conforto Já melhora, tá? Eu não uso Isso sempre Só quando viajo Mesmo E é muito Muito útil Olha os caras Tomando uma disputa Danada Ela já fez Contra A ninjinha Estou gostando Muito Muito Como eu tinha Dito Aqui Muito Da paisagem Da viagem Fiz um vídeo No canal Falando desse Protetor Da chapã Pra mim Um dos melhores É Esse aqui Eu Da Coiote Da Coiote Ele tem um acabamento Tão bom Quanto o da chapã Eu Quando tava pesquisando Da chapã Não achava Encanto nenhum Achei o Coiote Mas Quando eu boto Uma coisa Na cabeça Essa pista Ela tem Poucos Pontos De ultrapassagem Serra Geralmente É assim Sem locais Que não dá Pra ficar atrás De um caminhão Pronto Essa combi Mesmo Aqui Eu vou Podar Rezar Dá pra não ter federal Lá na frente Ou atrás De mim Mas sempre Tô ligado Aqui Ultrapassando Com segurança Com cautela Eu acho Desnecessário Ali pra mim É um ponto De ultrapassagem O engenheiro Vai Faz Essa Faz E Faz esse jeito Agora é um ponto De ultrapassagem Aqui Porque ali O campo de visão É bem maior Tô usando A viseira Fumê Espelhada Essa viseira É muito boa Além de Relaxar A visão Eu como tenho Muita sensibilidade Nos olhos Aí se eu não usar Usar transparente Dá logo uma dor de cabeça Em mim Tá Caramba Que lugarzinho Lindo Parece um sítiozinho Ali Show Viu Ó Tem uma pontezinha Porra Passei no buracão Agora Viu Fui olhar pro sítio Ali Não vi o buraco Rezar pra que não tenha acontecido nada O buraco era muito foda Ali É fogo Primeiro buraco Um buracão Podia ser um buraco Pequenininho Pequenininho Vou dar uma encostada Ali pra analisar Rezar que não tenha acontecido nada Pelo que essa via não tem nem acostamento Muito bonita essa pista A mata fechando assim Dá uma sombrinha bem bacana Tá Galera do céu Pernambuco é fogo Não é querendo falar mal do estado Nem nada não Mas Pense numa buraqueira Tem uma paradinha ali pra verificar o pneu Aparentemente tá tudo em ordem Tá Não empenujante Nem nada O pneu também Só foi a pancada mesmo Na hora que eu vi o buraco Eu tentei aliviar também Porque meu corpo pra frente Levantei o banco Pra não Ser uma pancada Muito forte Aí como eu tô com garupa Mesmo assim Foi uma pancada forte no local Mas tá tudo em ordem Graças a Deus E aqui Um olho no peixe Outro com o gato Desvendo os buracos A galera aí Viagemzinha massa Top de verdade Tranquila Por enquanto Tá tudo tranquilo Graças a Deus E é isso aí A rapaziada tá aqui Aqui Tassio A esposa dele MacGyver Henrique Com a paquera Diz ele que é amiga né Eu acho que não é amiga hein Deve ser alguma amizade colorida Ele vai ver esse vídeo aqui Vai rir E lá na frente tá Felipe É isso aí galera Vamos embora Já estamos chegando Falta bem pouquinho Falta apenas 15 km Já estamos chegando aqui Na entrada Da praia de Maragogi Tá Divisa Pernambuco-Alagoas E 121 km Para Maceió Tá Daqui pra lá É isso aí Já estamos chegando Falta apenas 12 km Eu estou tentando manter a cautela aqui Um vacilo que eu dei Fui olhar pra um sítiozinho Acabei Passando no buraco Muito buraco A pista Péssima tá Tem que vir com cautela Prestando bastante atenção Porque se ficar num prego Hoje Aqui pra achar uma borracharia É não cego hein Dia de domingo A única desvantagem de viajar no domingo É isso né Você ficar no prego É tudo fechado Galera Tem cada Condomínio lindo aqui hein Poxa Caramba Tão fusca De enfeite no posto Que massa Aqui é um shopping Galeria Outra galeria Também Top hein Aqui tem uns condomínios De casa pra alugar São exatamente Ó o perigo aí O cara foi atravessar Com a criança De bicicleta Já estamos Em Maragogi Tá Mas estamos Pra indo Estamos indo Pra uma praia Específica Em específico Tá Que é Caminho de Moisés Pra muito linda Como eu tinha falado Aqui no canal Tem uma bancada De areia Bem bonito lá Vou mostrar pra vocês Aí gente Já estamos chegando aqui Até que enfim hein Minha bunda já tá quadrada Aí tem esse percursozinho Aqui por dentro Da Da cidade né Caramba Essa jaqueta Esquenta Esquenta demais hein Se você andar devagarzinho É que dá bexiga mesmo Tá recalculando A rota aqui Mas Mais próximo É a praia de Moisés É aqui mesmo É aqui né Eu vou ver por ali na frente Viu Aí com a coisa eu volto aí Ó que Clubezinho Massa aí Olha aí galera Acabamos de chegar aqui Na praia de Maragogi Cara que praia linda hein Olha só água bem feitinha A minha gata aqui Infelizmente a maré tá cheia hoje né Fica um caminho assim Mas é bem raso aqui Tá vendo O pessoal vai muito pra longe E mesmo assim Ó Não tem problema tá Aqui é galera E aí A gente se protetou aí Pô Olha aqui ó É um luxo Vamos queimar É isso aí Tudo bom Vale muito a pena a viagem Vamos encerrar por aqui tá Chegamos bem Graças a Deus Foi uma viagem super tranquila Gostou? Muitas Vale muito a pena Aí tá certo O pessoal gostou também Aqui ó E aí Henrique Gostou? Foi top Aqui tá Felipão aqui A galera todinha que veio comigo Marcando presença no canal tá É isso aí pessoal Agradeço a você que ficou até aqui No vídeo tá Se você não for inscrito Se inscreva no canal Compartilhe E curta também tá Valeu galera Falou Tchau tchau